É simples Eu amo você Há você near me Há você aqui Há conversas Outrage Você smile E eu smile E eu digo Oh Isso é getting personal Personal Let's stay for a while And play Girl, let's make this a moment Oh Giving you the best of me Amazing Amazing Oh Having you close to me Amazing Amazing Outrage Oh Oh Yeah 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 You can have in me When I got All of me Right on the sky Oh Baby Don't Você é o meu amor Até a próxima Um abraço 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 Obrigado. 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 O autoridade, o senhor me, o senhor de Florida, e o senhor de la Câmara, e o senhor de la Câmara, e agora o senhor de la Câmara, o senhor de la Câmara. O que é isso? 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 O que é isso?